E como que faz entrar em português? Espera E aí galera? Eu já vi no YouTube Então, hoje eu vou estar vivendo igual um brasileiro Eu já fiz um vídeo mais ou menos igual esse Só que eu não falei em português É tipo, eu não tinha trabalho ainda Então eu fiquei em casa o dia inteiro Agora eu vou viver Vou viver Vou viver Vou viver Literalmente Literalmente igual um brasileiro Brasileiros Nossa senhora Porque não me deu tempo nada Poner-me a chancla E o banhador Vou ir à placa e vou subir a marea Brasileiros de manhã Ou come pão com manteiga É com café Ou leite com bolacha Bolacha com leite É leite com bolacha ou bolacha com leite? É a mesma coisa, né? Então Eu vou fazer leite com bolacha Bolacha Sei lá Música 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 Então eu vou assistir mais um episódio da... Ah, sei lá, mas em inglês é euforia. Vou assistir mais um episódio e já volto. Inclusive. Inclusive. Como que você se chama? Mama? Fala inclusive ou inclusive. Inclusive. Tá nove horas ainda. Eu acabei assistindo mais uns três episódios. Então pra quem não assistiu ainda. Espera como que fala. Eu recomendo você assistir essa série. Porque é muito boa. Tipo. Te pega. Já tá onze e meia. Então agora eu vou me arrumar já. Daqui. Uma hora e meia eu tenho trabalho. Então vamos lá. Nossa essa espinha tá muito grande. Deixa eu te ver. Tá bom? Tá nos 여x. Tá. Pai. Tchau que você tá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Agora vou na casa da minha prima. A gente vai fazer um kafta na churrasqueira. Ah, não vou saber explicar, mas eu vou te mostrar lá. Acabei de comer, tô com energia, mas tô morrendo, porque comi demais. Mas tava bom, né? Então, agora vou ficar assistindo a série, daqui duas horas. Então, eu vou... Então, eu vou ficar assistindo a série. Esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Espero que vocês entenderam meu português. É isso. Se vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta, comenta lá embaixo. Até mais.